MISTURA Esta semana trago-vos uma mistura entre um burrito e o sushi, ou seja, um sushi-rito. Comece por cozinhar o arroz. Numa chávena, misture o vinagre de arroz e o açúcar mascavado. Misture bem e adicione ao arroz previamente cozido. Adicione uma pitada de sal e misture. Espalhe o arroz numa travessa larga para poder arrefecê-lo. Adicione sementes de sédano e agora está na hora de montar o nosso sushi-rito. Coloque a alga nori em cima de um tapete maleável. Com as mãos molhadas, coloque o arroz e espalhe bem numa camada fina. Adicione o recheio, couve, cenoura ralada, palitos de pepino, queijo creme, salmão fresco ou fumado e espinafos baby. Enrola o sushi-rito, pressionando de vez em quando para aderir bem. Embrulhe em papel vegetal e está perfeito para levar para onde quiser. Corta ao meio e tem duas refeições prontas a levar. Ficou lindo e delicioso. Espero que gostem! Ficou lindo e delicioso. Ficou lindo e禿 tem onde já está para ver. Ficou lindo e delicioso. Ficou lindo e comparativamente a gente. A CIDADE NO BRASIL